Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. A centralidade da família na constituição de uma sociedade está imortalizada na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, que também garante a proteção do Estado à família. No Brasil, quem cuida dessa área é a Secretaria Nacional da Família, que faz parte da estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Sobre as iniciativas desenvolvidas pela Secretaria, comigo aqui hoje no estúdio, a Secretária Nacional da Família, Angela Gandra. Boa noite, secretária. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta conosco. Muito contente, muito contente de poder falar com as famílias brasileiras sobre tudo que nós estamos procurando fazer por elas. Antes da gente conversar e adentrar nos programas, projetos, iniciativas da Secretaria, eu gostaria de refletir com a senhora um pouquinho sobre a inserção da temática da família no mundo. No ano passado, por exemplo, o Brasil se alinhou a outros países e aprovou a Declaração Consensual de Genebra. Qual que é a importância disso e o que diz essa declaração? De fato, no mundo há uma preocupação grande, já havia antes da pandemia, pós-pandêmico é mais importante, porque a família é resiliente, a família é bem estruturada, não é? Mas mais do que um pós-pandêmico, a preocupação da família está, primeiro, no fortalecimento de vínculos familiares, segundo, no direito à vida e o acompanhamento dos pais desde a concepção, depois o começo da vida, a primeira infância dentro da família e, por outro lado, os direitos, a qualidade da saúde da mulher também em relação à família e a qualidade da saúde da família. Então, a Declaração de Genebra, ela pegou todos esses temas, desde o fortalecimento de vínculos, depois o direito à vida, da vida, desde a concepção e também em relação ao final da vida com qualidade de vida, não? Depois pegou, de fato, a qualidade da saúde, a família como berço da saúde da mulher, porque muitas vezes dentro dos organismos internacionais se tem perdido de vista a completude da saúde da mulher, não? Então, ali se exalta uma qualidade completa de saúde. E, por fim, que se lute pela educação a partir da família. Então, é um documento denso, mas que há um consenso de 36 países. Dentre as agendas da senhora, à frente da secretaria, a senhora também participou, nos Estados Unidos, ali na sede da ONU em Nova York, de um encontro sobre essa questão da temática da família. E a senhora comentou agora a questão da pandemia. A gente pode dizer que a centralidade do tema da família já existiu, ganhou ainda mais força com a pandemia? Paulo, exatamente isso. Me impressionou que a primeira vez que eu falei na ONU foi na comissão, na conferência de população e desenvolvimento. E havia várias questões. E eu pedi até o Itamaraty para fazer o meu discurso em família. Falar que, para mim, população e desenvolvimento é família, né? E eu falei só da Secretaria Nacional da Família, que nós hoje tínhamos o Ministério da Família. E eu acabei minha exposição, que eram três minutos. Impressionante ver. Vieram vários países me procurar e falaram, nossa, o Brasil está defendendo a família e tal. E aí, a partir daí, nós tivemos a ideia, junto com a missão de Nova Iorque e aqui, ultra apoiada pelo Ministério das Relações Exteriores, resolvemos fazer a Partnership for Families, a parceria de países amigos da família. Havia já uma preocupação, como já falei na pergunta anterior, mas se consolidou em três áreas que são interessantes. Primeiro, um fortalecimento que já falei. Depois, o equilíbrio trabalho-família. É muito importante que nós possamos dar ao ser humano em todo o mundo, e há uma preocupação geral, trabalho e família. São as coisas mais importantes para o ser humano. Agora, como fortalecer isso no mundo das empresas, por exemplo? Como fortalecer agora na pandemia, com a volta da pandemia, o home office? Há tantas questões que envolvem licenças parentais. Então, nós unimos nesse tema também. E depois, na parte do impacto das tecnologias na família, que há também muita preocupação com o que chega para as crianças, para os adolescentes, o acompanhamento, a fragmentação do diálogo familiar. Então, todas essas políticas são muito caras, não é só para o Brasil. Então, houve uma preocupação com essas políticas e depois a pandemia acentuou, evidentemente, essa preocupação nas três áreas. Fortalecimento de vínculos, equilíbrio trabalho-família, corresponsabilidade no lar e depois toda a parte da tecnologia que envolve automutilação, suicídio, pedofilia, pornografia, tantos desafios que chegam ao lar. Então, nós nos unimos nessas três pautas e agora também estamos levando a inclusão a partir da família. A família como plataforma para a inclusão, porque não adianta a sociedade garantir a acessibilidade, seja o que for, se a família não aceita e não projeta, não é? Então, todas essas pautas nós estamos trabalhando internacionalmente e hoje a demanda para o Brasil é imponente. É um país de dimensão continental que tem um papel, de fato, em valores hoje, principalmente em relação à família e se tem pedido, eu tenho estado muito nas pautas, não só na ONU, mas na OCDE, países que vão nos pedindo para, de fato, fortalecer esse papel. A senhora considera que essa projeção internacional do tema da família a partir do Brasil também é fruto da centralidade que o tema tomou no governo do presidente Jair Bolsonaro? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. O que é interessante, a família é a base da sociedade, está escrito, constitucionalmente reconhecida. Às vezes as pessoas acham que é uma pauta moral religiosa. Então, valores, família, então é pauta moral religiosa. Eu sou professora de filosofia social e política. Não é, de fato, é a base da sociedade e se nós não temos o alicerce, é difícil colocar um telhado. Então, a gente reconhece na Constituição, mas nós nunca trabalhamos por fortalecer essa base. Então, o que acontece? Quando nós temos um Ministério da Família, uma Secretaria Nacional da Família, qual que é o escopo de uma política pública familiar? Fortalecimento de vínculos familiares. Já se preocupou com isso no Brasil? Sim. Mas de forma orgânica, de forma metodológica? Não. De forma exclusiva, a partir de um organismo, também não. Então, o que nós estamos fazendo agora? Que é muito interessante. O Ministério, perdão, o Presidente assinou um decreto, que tu conheces, a Estratégia Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares, que busca, no momento, unificar todas as ações que se fizeram pela família, mas visando o fortalecimento de vínculos familiares. E é nesse sentido que é uma novidade para o Brasil, que nós estamos trabalhando até para constituir, instituir a família como política pública de Estado, nunca mais deixa de existir essa proteção aos vínculos familiares. E como nós estamos, é interessante também, em dois anos e meio, nós estamos exportando programas. Os nossos programas se fortaleceram no Brasil e nós já traduzimos para o inglês e para o espanhol, porque os países estão se interessando nesses fóruns internacionais. Agora, Paulo, isso faz com que, primeiro, o Brasil se fortalecendo, pode dar um exemplo e pode, evidentemente, levar esses programas, exportar, entre aspas. Mas eu penso que o grande olhar do nosso presidente foi, realmente, investir numa política pública positiva antes de ter que solucionar problemas. Vai demorar um tempo? Vai. Por que eu digo uma política pública positiva? Porque é uma política que fortalece os vínculos, fortalece o amor, e não é uma política pública negativa de combater o que deu errado na família. Tem a Adélia Prado, eu acho muito interessante essa poetisa, ela fala, se nós pegarmos o fio da amargura para o ser humano, ele começa na família. Então, a pessoa sofre lá porque começou a sua amargura na família. E nós queremos transformar isso. Hoje, a gente apaga incêndio com políticas públicas que são negativas, que eu acho interessante pensar. Tem que ter uma comunidade terapêutica porque tem drogas, eu tenho que ter uma casa mulher brasileira porque tem estupro ou violência doméstica, eu tenho que ter políticas de gravidez na adolescência e suicídio e automutilação porque houve uma frustração afetiva. Então, quando nós edificamos... O trabalho não pode ser só reativo, você está querendo dizer isso. Com muito gasto público para manter essa situação, com muito paternalismo e, ao mesmo tempo, com muito sofrimento humano. Então, eu penso que a família, investir na família é a prevenção da prevenção. E esse governo, ele está olhando para essa prevenção para chegar antes e depois poder administrar desenvolvimento, porque a família também é um caminho de erradicação de pobreza. Então, eu penso que esse é um grande triunfo, de fato, do nosso governo, não é? E realmente chama a atenção que um país, de repente, se volte para um valor tão fundamental e possa depois levar essas experiências para fora. Eu acho que todas as políticas e iniciativas da Secretaria derivam da Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares. Mas, antes de chegar nela, eu queria começar por uma outra iniciativa da Secretaria, que é o Observatório Nacional da Família. E a importância, porque, pelo que eu entendi, o Observatório, ele traça políticas públicas para essa área. É isso mesmo, secretária? Nós trabalhamos na transição, para constituir a Secretaria da Família. E pensávamos, como é que nós vamos trabalhar se não houve algo feito anteriormente? Através de políticas públicas baseadas em evidências. Agora, onde estão as evidências? Ou seja, fizemos muito benchmarking para saber o que aconteceu nos países que investiram em políticas públicas familiares. Só que nós não tínhamos algo sólido no Brasil ainda. Então, o que nós fizemos? Constituímos o Observatório para trazer essas experiências. Filtrar essas experiências. Mas, também, começar a recolher dados das expectativas das famílias no Brasil. Desde o Marajó até o Rio Grande do Sul, que são expectativas diferentes também. Então, eu preciso, primeiro, muito estudo, depois levantar dados, levantar estatísticas. E, por outro lado... E considerar os imensos desafios sociais e econômicos que nós, no Brasil, ainda temos de enfrentar. E muito. E, ao mesmo tempo, olha o que nós fizemos, que é bem interessante. Junto com todo o estudo que está sendo feito no Observatório Nacional, e vocês podem Google e procurar, porque tem informação, informação, tem dados. Agora está saindo fatos e números. Mas, também, nós estamos indo, buscando apoio na universidade. Então, junto com a CAPES, nós lançamos bolsas de doutorado, de pós-doutorado e mestrado para políticas públicas familiares. Junto com o ministro Milton, a gente trouxe seis projetos, demografia, projeção econômica da família, violência doméstica, saúde mental, a partir da academia, que estudem a realidade brasileira e quais são as propostas. Não é uma mera análise ex-ante, é um trabalho acadêmico mesmo, que depois vai poder nos orientar para ações e gestões eficazes e eficientes, que não gastem tanto dinheiro, mas que possam efetivamente apoiar as famílias. Então, o Observatório está para sustentar cientificamente as nossas políticas e, de fato, conseguir que sejam, como falei, eficazes e eficientes. Secretária, então, agora a gente vai para um rápido intervalo e, no segundo bloco, a gente vai desenvolver essas políticas públicas da Secretaria, tá bom? Perfeito! Hoje eu converso com a Secretária Nacional da Família, Angela Gandra, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. A entrevistada é a Secretária Nacional da Família, Angela Gandra, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretária, vamos agora aos programas que a senhora delineou no primeiro bloco. Reconnect. Como é que ele funciona? Qual que é a importância desse programa lançado neste ano pela Secretaria? O Reconnect vem, pensamos que era um desafio no âmbito familiar, o impacto da tecnologia na família e como ter um uso inteligente dessa tecnologia para enfrentar dois problemas. Um, a fragmentação do diálogo no lar, porque muitas vezes os pais conectados não dão a suficiente atenção para os filhos. Então, o começo do Reconnect era olhe nos olhos e ouça o coração. Então, é uma campanha que trabalha o diálogo no lar e o bom uso da tecnologia até para a solidariedade intergeracional, por exemplo, para o relacional familiar. E outro campo que é o conteúdo que chega aos lares através da internet e que os pais não têm consciência. como os nudes que as crianças vendem, pedofilia, pornografia, suicídio, automutilação. Então, era uma conscientização. Nós tivemos uma campanha que chamava Navegar Numa Boa, para que os pais acompanhassem mais de perto e foi uma surpresa. Depois, para a saúde mental dos filhos também, conhecerem desde o primeiro momento, de um há cinco anos, qual que é o impacto da exposição à tecnologia e assim por diante. E agora, estamos lançando as refeições em família. Uma campanha para que, durante a refeição, não se toque os celulares e os pais possam conviver mais com os filhos e acompanharem diariamente as suas preocupações. Então, essa campanha está destinada e estamos com o curso EAD. Se pode fazer na plataforma Avamec, 30 horas, um curso para capacitação e para que se possa levar também o Reconect, não só para os municípios, mas para as escolas, para as universidades e assim por diante. A senhora falou também no primeiro bloco um pouquinho sobre essa relação entre trabalho e família. Eu creio que são duas esferas centrais na vida de qualquer pessoa. Quer dizer, as pessoas trabalham e as pessoas têm a sua família. E vocês têm esse programa Equilíbrio Trabalho-Família. Quais são as iniciativas do programa? Como é que ele trabalha com essas duas esferas? Então, é também uma conscientização, ações em educação, né? E para isso, nós escolhemos como parceiro as empresas. O presidente fala, menos Brasília, mais Brasil, e nós gritamos mais sociedade civil. E mais sociedade civil para nós foi escolher as empresas como parceiras. Nessa cultura de família, porque a empresa pode dar trabalho e pode também ser familiarmente responsiva. Então, nesse sentido, nós começamos a premiar empresas familiarmente responsáveis, as práticas que elas tinham replicar pelo Brasil. Depois, agora, no Covid, nós tivemos uma premiação, boas práticas, né? Em Equilíbrio Trabalho-Família, mostrando o que as empresas fizeram para garantir empregos, para ser familiarmente responsáveis, para ajudar o home office, por exemplo, para as mulheres, para querer licenças parentais. O que a gente quer com toda essa programação de Equilíbrio Trabalho-Família é que cada ser humano, cada pai, cada mãe, cada familiar possa ter um tempo de qualidade no seu lar e possa voltar para produzir tudo que também seja capaz para a sociedade. Então, nesse sentido que nós estamos procurando que a família possa pensar nesse Work-Family Balance, o Equilíbrio, e que essa é uma preocupação também. Também, o homem na família, porque a mulher é muito sobrecarregada, né? E a mulher também, depois, por isso não é reconhecida no mercado de trabalho. É isso que nós estamos buscando, a corresponsabilidade no lar, a partir do suporte também da empresa ou do ambiente laboral. Com a OIT, eu tenho desejo que nós possamos assinar, a partir do Brasil, né? Essa Convenção 156, que fala que homem e mulher são iguais no ambiente laboral. Porque a nossa Constituição também fala, no artigo 226.5, que homem e mulher são iguais em direitos e em deveres no lar. Se eu não equilibro no ambiente laboral, eu não consigo esse equilíbrio no lar também. Por isso, nós estamos com uma call for action, né? Chamar o homem à sua corresponsabilidade no lar. Coeducador, coprovedor. Agora, se o ambiente laboral não der esse suporte, até, por exemplo, por uma licença parental, que o homem possa acompanhar os primeiros meses, até se pode, o primeiro mês do seu filho. Hoje são 20 dias, né? São 20 dias, mas não é obrigatório em todos, né? Que também fica difícil. E sabe que no exterior pode ser opcional, ou a mulher ou o homem optar por essa licença, seis meses, nos primeiros seis meses. Assim, a mulher não corre o risco, por exemplo, de perder o seu emprego, porque, de fato, está vivendo a sua maternidade, não? A nossa meta é envolver essas empresas para que elas possam trazer práticas inovadoras, né? E que possam ser replicadas. E assim, tu cria uma responsabilidade social pela família, né? Com um ator que pode oferecer o trabalho. As empresas são grandes parceiras. E nós estamos tendo, boa, de fato, uma boa correspondência, não? Outra iniciativa da Secretaria que me chamou a atenção, que eu quero trazer aqui para o nosso programa, é o programa Famílias Fortes. Eu vi que o programa, ele se sustenta em encontros familiares. Como é que está funcionando? Houve alguma adaptação em relação à pandemia? Olha, esse programa, um programa que a gente importou de Oxford, do Reino Unido, foi aplicado em 26 países com muito sucesso, né? Era para combater as drogas, conseguiu combater drogas, alcoolismo, evasão escolar, gravidez na adolescência e violência doméstica. E nós trouxemos, é um programa, é uma metodologia, porque, imagina, fortalecer vínculos familiares, por onde a gente começa, né? Então, é uma metodologia que se mostrou muito eficaz e também é muito barata. São encontros que se promovem através de facilitadores em municípios, universidades, OSCs, o que quiser, não é? Para que as famílias repensem os seus vínculos familiares a partir de questões como comunicação na família, estresse na família, metas e sonhos dos filhos, drogas, substâncias. Então, em sete encontros, a família tem uma noção dos perigos e das potencialidades, não? E esse programa, durante a pandemia, como é um programa presencial, efetivamente, nós fizemos em EAD, né? O ideal é que esse curso seja aplicado com 15 famílias, né? E depois que são acompanhadas em quatro encontros, depois dos sete encontros, pessoalmente, para melhorar os seus vínculos. Nós já estamos com ACTs, pelo menos com 70 municípios que nós estamos levando e com muito bom retorno. Esse é o nosso carro-chefe, o Famílias Fortes, porque é o único meio de chegar a cada família brasileira. E estamos em todas as regiões com facilitadores que, ao mesmo tempo que eles pensam, que eles administram o curso, eles melhoram o seu próprio vínculo. E assim nós vamos fortalecendo os vínculos familiares por todo o Brasil. Esse programa é realmente muito eficaz, muito humano e os municípios estão muito gratos, agradecendo muito, porque estamos chegando ao coração de cada família através desse programa Famílias Fortes. E a Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares, ela abarca, abrange todas essas iniciativas que a gente falou aqui? Ela abrange, mas ela abrange também todas as iniciativas de todos os ministérios. Então, a Estratégia, ela tem um comitê gestor, que são quatro ministérios, e esses quatro ministérios fizeram um levantamento na esplanada de todas as ações que já se voltavam, de certa forma, para o fortalecimento de vínculos familiares. Encontramos 120 ações que já estão sendo levadas, mas não de forma integrada. Isso também significa economia. Se nós integrarmos essas ações, nós temos, de fato, muito mais eficácia economicamente, se voltando também para os vínculos familiares. Eu vou te dar um exemplo. Família na escola, por exemplo, agora. Nós estamos levando com o programa a família para a escola, acompanhar o desempenho escolar dos filhos. Unir isso com o MEC realmente torna muito mais eficaz chegar à família, chegar à educação através de uma só ação, mas não com ações que estão pulverizadas pela esplanada e não têm a sua conexão. Está sendo maravilhoso. Agora, no dia 8 de dezembro, nós lançamos o plano de ações para o ano que vem unificar essas políticas públicas. A gente começou aqui o nosso programa e eu queria encerrar agora falando um pouquinho da centralidade do tema da família, que acompanha outros temas que eu vejo que são temas que estão tendo uma repercussão no século XXI. O tema racial, o tema do gênero, das identidades. A senhora considera que todos esses temas vão ter um prosseguimento nesse século e vão ganhar cada vez mais proeminência e força? Olha, todos esses temas são essenciais e estão na declaração, não é verdade? Agora, é interessante que com a família, tu pode chegar antes nesses temas, não é verdade? O que eu quero dizer é que, se nós pensarmos, isso por benchmarking até e por conhecimento científico, tudo que envolve a família em política pública é nove vezes mais eficaz, porque vem do berço e é garantido ali num sistema protetivo, não é? Numa estrutura, né? E ao mesmo tempo, se a família cuida de cada membro, então cuida da mulher, cuida do idoso, cuida da criança, cuida do adolescente, cuida do jovem, tu coloca a responsabilidade na família e, de novo, com menos gasto público e com mais eficácia, não é? Eu penso que o século XXI, se ele se voltar efetivamente pra família, como a pandemia nos levou, porque nós saímos de um individualismo pra uma solidariedade necessária pela pandemia, evidentemente que nós vamos estar mais fortalecidos pra enfrentar esses problemas. E, por exemplo, o problema racial, tu aprende na família a respeitar. A família é uma escola de cidadania, é uma escola de relações, é uma escola de fraternidade. Se eu fortaleço a família, eu tenho já 80% do caminho de justiça social, de harmonia, de fato, solucionado. Por isso eu penso que é o caminho. E eu vou falar uma coisa também, Paulo. Toda vez que nós envolvemos família, cada um pensa na sua família. A família tem uma repercussão, o tema família tem uma repercussão direta no coração de cada brasileiro. A gente começa a pensar, bom, e eu e a minha família? Como eu posso melhorar? Então, eu penso que é um tema que pode enfrentar todos esses temas com maior eficácia. Nós falamos muito hoje de sustentabilidade do planeta, sustentabilidade... Eu, nos Estados Unidos, trabalhei muito com sustentabilidade de relações. Nós precisamos nos relacionar melhor. Não adianta preservar um planeta para quem se dá mal. Então, eu penso que se nós investirmos na família, nós temos um caminho de maior felicidade humana, de maior justiça social e, evidentemente, de maior paz e harmonia e solidariedade internacional. Eu penso que a família, quando a gente fala família é tudo, não é família é tudo, não é um slogan, é uma verdade. É uma realidade. É a essência. Fica o recado. Muito obrigada pela entrevista, secretária. Já deixo o convite para a senhora retornar. Ah, lembrei. Todas essas informações podem ser encontradas nas redes sociais do Ministério e da Secretaria. Todas, todas. Todos esses cursos também estão lá. As iniciativas, os programas, os projetos. As iniciativas, os cursos, o Observatório Nacional, a formação, tudo no site da Secretaria Nacional, Ministério Mulher e Família de Reis Humanos, Secretaria Nacional da Família. Muito obrigada pela entrevista, secretária. Muito obrigada. E um super abraço para todas as famílias. Obrigado. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, a secretária nacional da Família, Angela Gandra. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto